8h25, de volta ao Brasil, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, deve anunciar mudança de endereço na sede do governo. Beatriz Manfredini tem os detalhes dessa notícia, para onde vai a sede do governo de São Paulo, muito provavelmente, Beatriz. Olha, Adriana, a sede do governo de São Paulo vai para o Palácio dos Campos Elíseos, na região central aqui da capital paulista. Essa é uma promessa de campanha de Tarcísio de Freitas, ele já vinha falando isso durante a campanha, e hoje, às 10h da manhã, ele dá o primeiro passo, o pontapé inicial, para que isso aconteça. Às 10h, aqui no Palácio dos Bandeirantes, a atual sede do governo paulista, que fica aqui no Morumbi, zona sul de São Paulo, Ele participa de uma reunião em que vai assinar a autorização para que sejam iniciados os estudos, para entender se é viável essa mudança, então, de localização, aqui do Morumbi, para o centro da capital paulista. Esse não é o primeiro governador do estado que toca nesse assunto. Em uma das gestões do ex-governador e atual vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, Essa possibilidade também foi levantada, já com o intuito de revitalizar a região central aqui de São Paulo. Na época, o vice-governador era Guilherme Afif Domingos, que hoje é secretário de projetos especiais de Tarcísio de Freitas. Na época, esse projeto não avançou, agora, então, sob a gestão Tarcísio de Freitas, hoje ele vai assinar esse contrato aí para começarem os estudos, para entender a viabilidade dessa mudança. É importante a gente dizer que, atualmente, no Palácio dos Campos Elíseos, funciona o Museu das Favelas, mas a ideia é que ali, então, fique a nova sede do governo de São Paulo com prédios anexos para dar conta de toda a estrutura necessária. A expectativa inicial é que esses estudos terminem aí em outubro, mais ou menos, de 2023, mas essa seria uma obra grande de mudança, que pode durar aí mais de quatro anos, e pode ser só que o próximo governador pegue essa alteração de endereço, se ela realmente acontecer, se realmente os estudos comprovaram, então, que é viável. Então, essa assinatura acontece daqui a pouquinho aqui no Palácio, às 10 horas da manhã. Lembrando, então, que a ideia é revitalizar o centro da capital paulista, bem ali na região do Palácio dos Campos Elíseos. Atualmente, nós temos a Cracolândia, Adriana. Pois é, e a gente, então, aguarda a confirmação dessa mudança e revitalizar o centro de São Paulo é assunto prioridade aqui na capital paulista. Valeu, Beatriz. Giro Unicos